Oi amigos do canal Nós e Foz, aqui é o Leandro Tambelho, diretamente de um bosque aqui dentro da vila e nesse vídeo eu quero tirar uma dúvida, que tem seguidores que me perguntam sobre empregos em Foz de Iguaçu então deixa esse like, compartilha o vídeo, pede para o pessoal se inscrever aí na sua casa, ajuda bastante o canal e quando vocês procuram imóveis, ou emprego em Foz de Iguaçu, ou informações referentes ao curso de medicina no Paraguai eu criei essas pastas já na playlist, que tem os vídeos relacionados sobre o tema e sobre empregos em Foz, eu tenho uma lista de emprego que eu recebo todos os dias que eu mando para algumas pessoas as vagas de emprego, eu fazia o vídeo, né, das vagas de emprego, mas como não tinha muitas visualizações a chamada de emprego, aí eu optei só mandar a lista de emprego para as pessoas interessadas então se você tiver interesse em saber as vagas de emprego de Foz de Iguaçu vocês entrem em contato com o WhatsApp que está nas descrições dos vídeos e me pede a lista de emprego, porque todo dia eu recebo uma lista se eu estou recebendo eu passo, só não passo quando eu não recebo mas eu sempre estou passando a lista à frente, né, para as pessoas que me pedem porque eu sei da dificuldade, né, que está para arrumar um emprego e eu fazia, né, a chamada de emprego no canal mas eu tenho que correr para fazer uns vídeos, porque vai chegar o inverno e eu tenho que deixar muitos vídeos prontos, né e não é fácil, porque o inverno vai chegar aí tem que gravar no inverno, não é fácil a temperatura cai muito é gostoso assim para andar na rua, né mas vai ser uma diferença grande, né então fica aí essa dica se vocês querem saber um pouco sobre os empregos aí vocês entrem em contato através do meu WhatsApp que aí eu passo a lista de emprego e tem no canal, sabe, as informações agora, quem vem morar em Foz é muito importante ouvir o que tem nessas pastas chamadas mitos e realidades todas as pastas com nome, informações, pais e filhos sobre imóveis, sobre emprego sobre Foz de Iguaçu porque se você vai residir aqui é importante você saber essas coisas eu estou muito feliz que alguns estudantes entraram em contato e me falaram que graças às minhas dicas eles estão super bem já tem estudantes nas faculdades de medicina tem estudantes na cidade de Leste um abraço a todos tem estudantes em Foz, na Vilar um abraço a todos tem amigos que vieram trabalhar e morar em Foz sejam bem-vindos um abraço a todos e vamos que vamos aqui é juntos e misturados tá bom? olhe a playlist, assista os vídeos com calma tira todo dia para assistir um vídeo uma pasta da playlist que já ajuda muito tchau